Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a preparação da minha viagem pra Curitiba amanhã Às 6 da manhã eu vou estar partindo E aqui tá ela, chapéuzinho vermelho Esse baú aí de 55 Aqui um suporte com carregador Se não choveu eu vou ficar usando ele mesmo Se choveu, use esse aqui a prava d'água Aqui as coisas que eu vou levar Nessa viagem, a bota Chuva, uva, se eu sentir frio eu boto esse aqui Eu boto esse aqui, baratinho Boto ela por baixo Tô levando aqui, cabo acelerado A E cabo de embreagem Ferramenta pra ajuste de corrente Unificante Essa chave de grifo eu uso pra ver o bujão pra completar o óleo Que eu uso de alumínio nela Torquímetro A lâmpada de LED da OJRAN Que eu vou usar como reserva caso queime a minha talógena Faixinha traseira Que eu acho que lá eu vou ter que trocar Então eu já vou levar Esses aqui são reparadores instantâneos Vou levar os dois também Né, que nunca se sabe né E aqui uma ceirinha se precisar fazer alguma coisa O óleo dela também Óleo Aqui um líquido de arrefecimento Que eu gosto de usar o tutela Já tive experiência aí com a Paraflu que vocês viram no vídeo né Levando o óleo pra completar também A mochila já tá pronta Aqui a roupa de chuva E a chapeuzinho vermelho Vou lá agora encher o tanque dela Pra deixar já cheio Já lubrifiquei corrente Tá tudo certinho Cabo lubrificado de engreagem A corrente tá com uma leve ovalização Talvez eu troque Vamos chegar lá Talvez Vou ver Como é que vai tá Mas a princípio tá tudo bem Então isso apenas foi uma préviazinha Que eu fiz pra vocês aí Acompanha aí amanhã a jornada Como é que vai ser Ative o sino de notificações E vai ter novidade aí